A tarde era daquelas que o torcedor mais gosta, dia de decisão e certeza de que com qualquer resultado sairia o campeão. Corintianos com seu preto e branco e são paulinos de preto, branco e vermelho chegaram ao estádio com espírito de festa. O dia só foi ruim para os cambistas, que acabaram lotando os caminhões da polícia militar. E neste cenário de festa, o Papai Noel estava de vermelho, mas não escondia o coração preto e branco. Qual é a torcida que vai fazer festa hoje? Vai ser a Corintia mesmo, vai ser a Corintia. O Papai Noel é corintiano. E nessa festa das torcidas com mais de 100 mil pessoas no Morumbi, a vitória foi do Corinthians. A Fiel ocupou 80% das arquibancadas na expectativa de ver o seu time conquistar pela primeira vez o título de campeão brasileiro. Qual é a energia que essa Fiel, que domina em 80% do estádio, transmite? Confiança, mas também não podemos entrar na euforia deles. O time aqui é bem determinado e tem que saber as funções que nós temos que fazer. E foi com muita consciência e categoria que o Corinthians chegou à vitória no começo do segundo tempo. Tupazinho fez toda a jogada e ainda foi conferir o rebote. Sem chance para o goleiro Zete. Corinthians 1 a 0. Depois do gol, foi impossível segurar a Fiel. E antes mesmo do apito final, os corintianos já comemoravam com um grito só. É o título que essa torcida merecia e nós conseguimos. Para eles, para eles. E antes mesmo do apito final, a vida foi how 퍼 무idão. E aí E aí E aí